Mas voltando para o Delson, ficou fácil trabalhar com esse ícone, porque o Delson é um monte de pessoa e um talentão, né, cara? A gente fica à vontade, né? Fizemos músicas lá que a gente, para outros grupos, que nem era para ele, ele veio agora e gravou essa aí, né? Passando a visão, né? Passando a visão, é. Entendeu? E assim, as coisas, Leandro, acontecem dessa forma que tu vai plantando tanto bem, brother, que tu vai colhendo de uma forma, igual aqui hoje, essa música aí, imagina, ganhei o dia de te conhecer, de conhecer o meu outro xará, que era só de nome, de saber que tem uma música minha. Cara, é assim, da mesma forma que eu entro no grupo que está ralando, está começando, está lá em cima, bababá, eu entro naquele que está começando amanhã, que nem começou. Para mim é a mesma sensação, vamos juntos, gente? Que é legal, depois que tu vê acontecer, né? Sim, sim. Porque depois que a casa está pronta, é mole dizer que... É mais prazeroso assim, Fábio, por exemplo, tu pegar um grupo novo, meio desconhecido ainda, grava uma música sua e explode com essa música. É mais prazeroso do que um artista já conhecido gravar uma sua e, de repente, andar bem? Entende? Leandro Brito, o prazer, para mim, é o mesmo. Porque quando você fala que vai me gravar, eu tive grupos aí que chegaram para autorizar que você fez a parte do audiovisual. Cara, eu sabendo que minha música vai para o Brasil, está indo para o mundo, através do teu canal, Leandro Brito, aquilo para mim é a mesma comemoração de eu gravar com os caras grandes. Maneiro. Está entendendo, mano? Eu vou dar a melhor música que eu tiver lá, brother. Eu vou te mostrar a melhor música, pode ser que não enquadre no seu projeto, maneiro. Vou torcer para que outros mandem outras que façam sucesso e você me convide ano que vem de novo. Sim, é maneiro. Entendeu? É isso. Eu bato nessa tecla, ninguém é dono da verdade, brother. É, é isso. Ainda mais na música, né? Na vida, cara. Na vida, Brito. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, música aqui do fulano, eu não gostei. Beleza, você para. Mas o Dali vai pegar e vai dar um porradão. É. Você falou do Carlos Caetano, né? Que é realmente um amor de pessoa, assim, né? A gente já gravou dois papos com ele. O primeiro a gente gravou em Brasília, né? O canal era menor, a gente não era muito conhecido assim, no meio e tal. E eu lembro que quando terminou, tinha um parceiro junto comigo lá. Aí ele virou para o parceiro e falou assim, você compõe? Aí esse parceiro falou assim, compõe, compõe. Passa lá no hotel, vou ficar amanhã aqui. Passa lá para a gente compor. Quer dizer, ele nem conhecia o cara e ele não tem essa parada, né? Ele viu e dá oportunidade mesmo, compõe junto, né? Foi isso que ele fez comigo. Porra, isso é muito, muito maneiro. Foi isso que ele fez com o Claudemir. Foi isso que ele fez com vários aí, mano. Com o Saulinho, com o Rafael Delgado. Isso é muito maneiro, muito maneiro. E nós ficamos um tempo distante, mas a minha gratidão era estampada e eterna. Onde eu passava e falava, meu irmão, eu sou grato ao Carlos Caetano. Como eu sou grato ao Neném Chama, ao Meia Noite, ao Milton Manhãs. Foi o primeiro a me gravar. E entendeu? Tu não pode esquecer de quem te ajudou, cara. Leandrinho, a bateria? É, do laptop, estava acabando. Ligou? Ah não, beleza. Não, de boa. Eu ia falar isso. Aqui é ao vivo, pessoal. Ao vivo é tudo, não tem corte. É assim mesmo. E como você estava falando, né, Fábio? Manhãs foi o primeiro, né? Tem que ter essa gratidão mesmo, né, cara? Como tem o Biravaí também. Sim. Tem o Prateado. E o Prateado, assim, tua relação com o Prateado? Começou quando? O Prateado, ele é daquele jeito dele, parecido com o meu. Ele fala o que ele sente. Mas ele tem um coração bom, cara. Igual o meu, cara. Ele é do bem. A gente já se deu bem logo no começo, mano. A minha história ali, começando o Prateado, nunca desfez de mim, brother. Achei aquilo fantástico, sabe? E viemos mais pra frente, nos tornamos parceiros, cara. Tem um samba que o Marquinho Sensação gravou. Fizemos lá no recreio. E eu nem mandava no recreio ainda. Ele falou, meu velho, sabe por que tu tá aqui? Por que tu tem que estar, meu velho? Mandei o picolé te trazer. Esse dia fizemos quatro ou cinco músicas, sabe, cara? Eu tinha um pedaço, ele cabama, ele tinha uma melodia com outra letra. Mas o Prateado também é gênio, né, cara? É gênio, é gênio. É de letra, é de melodia, é de arranjo, entendeu, cara? É, meu irmão, é mais um parceiro que eu sou fã. Igual o próprio Picolé. Nós estamos tudo metódico, cara. Mas o coração é bom, cara. O Prateado, galera, pede muito ele aqui no podcast, né? E o bom dele é que ele é papo reto, né? Eu entrei em contato. Ele e a gente tem contato, troca ideia e tal. Ele falou, Brito, eu gosto de você demais, cara. Porra, tu é um cara sangue bom pra caramba, mas não é a hora de fazer podcast e tal, não sei o que. Mas se quiser vir aqui, a gente troca ideia e tal. Vem conhecer meu estúdio. Eu achei maneiro isso dele, né? Maneiro. Porra, não tô afim agora... É isso aí, mais pra frente. É isso, porra, isso é o que a gente gosta de ouvir, né? Tipo, a realidade do negócio, né? Isso aí, isso aí. E eu tô até falando porque a galera sempre pede ele, né? Então, gente, um dia vai rolar, fica tranquilo. Tempo, tá na mão de Deus, no tempo certo, né? Quando ele quiser, pra ser uma parada maneira, né? E é uma aula, né? Não tem como. Aula, aula. Tem uma música minha com o Pretin, faltava um refrão até que o Pretin gravou. Aí ele falou, Prata, bota um refrão aí, cara. Ele botou uma parada fantástica. De letra, de melodia, que levou a música pra um outro caminho. Essa música, acho que teve até participação da Maria Rita. Falei, Pratiano, você realmente é de outro mundo, cara. De outro mundo. E assim, sou fã, sou fãzaço mesmo, cara. Mas assim, eu deixo claro que eu sou fã também dos pequenos que ainda não apareceram. Cara, eu voltei a fazer música. Eu tô numa posição assim de aposentado. Meus parceiros da antiga que começaram comigo. Eu voltei a compor com o Leandro Gomes, meu parceiro. Eu voltei a compor com o Claudinho Novartis, o cara que toca na noite. Toca muita coisa boa. Toca samba, toca sertanejo, entendeu? Outro dia eu tava na praia com o Binho Luca. Meus irmãos da antiga, cara, tu não pode perder a tua essência, brother. E é bom que eles devem vir com outros papos, assim, né? Outras visões, né? Assim, da onde parece ser distante. Aí o cara gravou com A, com B, com C, com D, com E. Mas e daí? Eu sou teu amigo, cara. É. Sou teu amigo, brother. Entendeu, cara? É isso que eu tô te falando. Tipo assim, a Isa. A Isa explodiu. A primeira música da Isa, nós compusemos. Eu, o Rogê, o Gabriel Moura e Pretinho da Serrinha. O pessoal da Warner fez lá. E essa música foi pra Malhação. Quem sabe sou eu, sabe? Sim. Então, cara, é legal tu ver o artista explodindo. Aí porque ela não me grava hoje, eu vou ter alguma coisa. Não vou ter nunca, irmão. Eu quero que ela exploda cada vez mais, brother. Quem sabe amanhã. Tem um assunto que a galera sempre comenta. Os compositores novos, né? Que tem muito compositor novo que segue a gente, comenta e tal. Fala assim, pô, Leandro, é muito difícil porque rola uma panela, muito difícil, não sei o quê. Hoje, você, Leandro Fábio, tem mais facilidade pra entrar em algum repertório, por exemplo? Nenhum. Tá vendo? Isso é bom falar, porque a galera às vezes tem a impressão que não. É mais fácil. Nenhum. Não é? O próprio Lucas Morato veio aqui. O Lucas Morato veio aqui e falou um negócio bacana. A gente tava trocando ideia e falou assim, Brito, eu mando música pro meu pai, eu nunca entrei. Tipo, acho que ele falou assim, cara, pro meu pai. Tipo, não tem facilidade nenhuma, mesmo sendo meu pai. Imagina se fosse um amigo e tudo mais. O que importa mesmo, na minha visão, eu acredito que você concorda, é a música, né? Claro que é, cara. Se a música for foda e chegar na pessoa, vai entrar, né? Claro que é. Agora mesmo, na pandemia, eu tinha feito uma música sozinha, bateu no bolão, mandei lá pro Isaías. Peraí que não gravou a minha sozinha. E assim, não vinha me gravando já há um tempo. Sim. Entendeu? Então a música bateu naquele momento certo, na hora certa. Entendeu? E, cara, é assim, tu não sabe aonde vai, cara. É, aonde tá. Mas quando eu falo assim de Pericão, de Tiaguinha, é legal que tu vê os caras em ascensão. Eles são tranquilos, né, cara?